Mas acho que o seu carro não aguenta carregar É melhor chamar o do Ader pra curtir sua viagem Que seu carro sem suspensão não aguenta a minha bagagem Então se lembra só... Guri vs Big Mike O bagulho vai ficar pesado, maluco Itanhaém vs Bidderaldi na Zona Leste Quem começa o MC? Fique Mike na voz, então levanta a sua mão Levanta a sua mão aí em casa Levanta a sua mão aí, na moral A batalha na capela, mais atenção é importante O que vocês querem ver? A batalha na capela, mais atenção é importante O que vocês querem ver? E vem o... Geralmente eu sou MC de reação Mas também sou MC de criação Você vai ficar com o trauma Com a sua alma, você vai precisar da recriação Às vezes me embolo nas palavras É porque não sou pouca, elas são várias E é claro que eu não me sinto otário Na minha mente dentro dela cabe até um dicionário Mas eu nunca me atrapalho com o que eu tô falando Eu sei que eu tô correndo e eu sei o que eu tô pegando E infelizmente pra você vai sair infeliz Você não diz nada Tampouco diz, tampouco fala Algo com o coração E vou continuando aqui minha iniciação E se não foi bom esse ataque no bugão Eu viro de dois a um porque foca a recuperação Então, infelizmente vai pra jaula Tá de recuperação Se o rap é uma aula Eu não sou professor Eu sou um aluno Que mesmo sendo um fora da escola Tem o meu estudo Por isso que agora eu te tojo touro O aluno respeita o professor Eu não sou de criação nem mal criado Sou MC de criador e não De criadouro Eu sou duradouro Meu verso vale muito mais do que a porra desse ouro Te falo que a rima é um estouro E quando eu rimo os MCs ficam na boca de um corpo Que é a morte Eu tô é mais forte Você vai entender que essa vida não é resort Então agora eu te falo que eu tô maduro Você pensa em recuperação Eu nunca penso no futuro Só penso em fazer o meu melhor agora Só penso em chutar a bunda dos MCs daqui para fora Só penso em mostrar que minha rima é o que desaflora Só penso em mostrar que pra cada volta tem uma flora E resolvo essa porra aqui agora Pois sou MC e você não entendeu Sou mais verdadeiro Jay, seu inimigo tá dentro do espelho E você vai entender qual é a essência de um freestylero Certo, certo Vamos pra votação Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Barulho pra cima de Big Bang É isso Ele gostou palmeiro dessa forma Diferentemente Barulho pra cima de Guri 1 a 0 Mas nem tudo tá perdido Meu tutu Porque tudo que vai Volta Solta lá Solta lá Solta lá Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a mão em casa Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Música Pra todas as minas firmeza e pra todos os cabra da peste Digam zona, zona, zona Pra todas as minas firmeza, pra todos os cabra da peste Zona, zona, zona Tô copando eu lá pra pouco, Big Mike sem Tupac Eu sou sabota, não curto o Tupac Cê vai entender que eu quebro o creme craque Eu te mostro como se faz bons ataques Isso enquanto eu te transformo num Adapak Oloto, então olhe em um MC que é bom na sua frente Não é questão de quem tem a mais alta das patentes É questão de quem demonstra ser mais inteligente Quando pego o microfone e surfa nas batidas Acabando com a vida, jogando só na ferida Quando te mostro, irmão, que eu jogo pra bala Cê não entra em pau rala E minha missão já foi cumprida Pois eu troco mais de métricas que roupas Você vai ver que suas rimas são poucas Agora eu falo que eu quero você Dentro tinha um porta-mala E dentro do meu bolso só garopas Eu não deixei agora Eu não deixei agora Eu não deixei agora Aí Peço garopas, pois ela que põe comida na mesa Um preto clavelado nunca convive com a incerteza É claro que me quer no porta-mala No porta-mala da pele Eu sou elemento, mas eu sou surpresa No porta-mala você quer me guardar Mas acho que o seu carro não aguenta carregar É melhor chamar o do Ader pra curtir sua viagem Que seu carro sem suspensão não aguenta minha bagagem Então se lembra só do que eu estou falando Pois todas as fatalhas a que eu estou demonstrando Eu sou bom de ataque Eu simplesmente falhei Eu só falei, não apontei Também digo que eu errei Você atacou bem Você usou sua boa índole Mas infelizmente contra mim Você não chega nem a ser um vício Cê é louco, cê é louco 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 Tem que ser geral Todo mundo, tá ligado Tem que ser a vibe Baixa o beat aí pra não se puxar a votação Barulho pra cima de guri Barulho pra cima de big back Que que é batalha, bom, grito o quê? Suri na mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Cê tem que mandar energia pra lá E se a vida não sai E se tu ama essa cultura Combrou essa cultura de dar rivei Rivei Mas se tu ama essa cultura O poder é de pra curar gritar rivei Rivei Sabe, big back, mano? Eu falo que eu não quero te pôr no porta-mala Na verdade eu só quero que você abra tua boca E mande um verso que pare Você não entendeu? Que o meu pôr é mais caro Se você te ver no porta-mala Vai ser a primeira vez que vai ter um MC dentro do meu carro Que seja fraco Por isso eu te destaco Eu te mostro que cê toma pilaco Na verdade, meu parceiro Você vai ver que agora eu vou te ensinar Como se faz uma rima Como se faz um verso que tem disciplina Se você é um atendente morte, meu mano Que MCs te assassinam na esquina Me assassina na esquina Na esquina eu tô ligeiro fazendo rima Contrário daqueles que pensam que eu devia tá lá Vendo um off aquaína Mas não Não preciso de um tramontina Pra poder gritar aqui pra minha rima Pois ele contagia com a rima É magia geral Bota algo pra cima Você falou Que vai ser a primeira vez que vai ter MC no seu carro É realmente Eu espero que você tenha trazido os seus pneus de barro Porque o MC no seu carro No caso vai ser o bigão Só que o seu rap é passageiro Enquanto o meu tá na direção Ih, racistas safados não passarão Eu te falo que eu sou igual passarinho E em todo lugar que eu colo Eu pego palhasco, meu pico Construo o meu ninho Você me entendeu? Sou João de Barro Por isso agora você é um otário Claro que vai ser a primeira vez que vai ter um MC no carro Eu não sou um MC, sou emissário Sou emissário Acho que é ainda mais ao contrário Eu vou onde o seu carro não vai No caso do rap eu sou um missionário Ou seja O MC Destinado a tocar corações Por isso que eu vou pra fora Mandar minha rima na hora E fazendo visões Faça visões Complete elas Pra ver se assim aumenta seu Sexapool Quando eu rimo meu mano Minha boca faz rima que são Tiros de fuzil Se você não entendeu Agora mano Infelizmente você caiu É que é um boi Escutando racionais O bigão na neblina sumiu Ele sumiu Mas todo mundo esperou minha aparição Tiros de fuzil Espero que você tenha trazido a sua munição Afinal das contas Tem que ser sujeito homem E eu vou te mostrar que o Pantera Negra Tem um peito aqui do super-homem Seu peito de aço Caso estradalhaço humano Você vai pra bala O meu peito já não Ele é de carne E tem a sua bala de bala Se você não compreendeu Por isso agora Eu te falo que é lambança Eu sou igual seu chupança Hoje é o diabo A nova história Vem de vingança Vem de vingança Vem de cobrança Na verdade isso não interessa Seu pensamento é blindado Mas tiros da minha rima atravessa É essa palavra Tá ligado? É só descobrir o timbre Na verdade nós estamos usando A mesma munição Não o mesmo calibre Então, deba seu trinque E com seus amigos Cê trinque Minha mente é um carro forte Só que na rima Eu não tô de pizza Cê vai ter que compreender Por isso agora Você não entende Cê vai com o vento Eu rimo com o sentimento E é valioso O que eu carrego aqui dentro Enquanto passo o carro forte Os cria tá fumando um beck Seu carro forte Abre ti sou eu Derrubando todos O seu quarterback Cê tá entendendo, truta? E o que eu falo Não é assunto de rap Seu carro forte Eu atravessei Depois que eu ganquei Eu zanho o dinheiro Cumpri o beck Barulho pra essa batalha E aí família Rápido e rasteiro Por aí de quem começou Barulho para quem gostou Das imagens de guri Diferentemente Barulho para quem gostou Das imagens de big maquê Guri Big maquê Ah não mano Barulho em mão Barulho em mão Pra um só É com vontade Barulho em mão Pra cima de guri É isso Pode abaixar Barulho em mão Pra cima de guri Big maquê Big maquê Big maquê para a próxima fase Barulho para a guri Família É isso 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 Tem rua Tamo junto Obrigado.